Olá, estamos de volta em mais uma Agenda Esportiva. Nesta edição, vamos falar de Drift Trike, Handball, Corrida e muito mais. Confira! No último final de semana, a equipe de Handball de Atibaia esteve na cidade de Campo Limpo Paulista. Dessa vez, a disputa foi na Liga de Handball do Estado de São Paulo. O grupo adulto enfrentou o Vinhedo, ganhando de 34 a 31. Já o time infantil também participou de uma disputa emocionante e ganhou de 29 a 28. Os dois times levaram a vitória. No domingo, a disputa continuou. O time de Handball, novamente pela Liga de Handball do Estado de São Paulo, jogou na cidade de Bragança Paulista, enfrentando o time da casa. E quem trouxe a vitória foi o cadete feminino e o time juvenil. Agora vamos falar de saúde e bem-estar. Um grupo aqui de Atibaia está promovendo corridas de rua. Isso mesmo, as aulas acontecem no Jardim do Lago, às 8 horas, nos sábados e domingos. E para mais informações, basta ligar no telefone, que aparece aí na sua tela. Agora o assunto é mais radical. Vamos falar de motocross. O primeiro piloto é Otávio Pelegrino, que representou a cidade em dois grandes campeonatos. O primeiro foi o Campeonato Interestadual de Velocross. O outro, o Campeonato Agora Vale, em Pindamonhangaba. Você já ouviu falar em Pedrinho89? Se não, você vai ouvir falar muito nesse nome. Ele participou da segunda etapa do Campeonato Brasileiro em São José dos Pinhais e ficou em segundo lugar. E a partir de agora, ele só precisa de mais uma vitória para ser campeão brasileiro em sua modalidade. No último sábado, a equipe de judô de Atibaia participou do Campeonato Paulista Regional da modalidade. Foram 43 judocas que disputaram. Dentre eles, 32 trouxeram medalha para a cidade. No último final de semana, aconteceu um dos campeonatos mais difíceis e mais esperados do ano. O Red Bull Strike Strike. E é claro que o Drift Strike Atibaia não poderia ficar de fora. Os atletas foram até São Sebastião das Águas Claras, no Morro dos Ralados. Pelo nome, já dá para perceber que é difícil de encarar, não é verdade? A prova exige muita habilidade e os pilotos chegaram a atingir 115 quilômetros por hora. Olha aí, bem difícil, não é verdade? E é claro que a gente não poderia deixar de ter destaque. Confira aí quem foram os pilotos que se destacaram no campeonato. E os atletas que se destacaram foram Geraldo Pauli Júnior e Felipe Faria. Nossos parabéns pela coragem, não só ao Celis, mas também a todos os atletas que disputaram a prova lá no Morro dos Ralados. Agora vamos falar de futebol e saber os jogos que rolam neste final de semana. No sábado, é dia de campeonato paulista categoria sub-20. E o jogo é um clássico. O Atibaia enfrenta o Bragantino a partir das 15 horas no campo do Alvinópolis. Domingo é dia dos pais. A prefeitura de Atibaia, pensando nessa data, realiza o Brincando na Praça, que acontece na Praça da Amada a partir das 9 horas até as 16. Muito tempo para brincar e se divertir em família. E aproveitando, desejo a todos um feliz dia dos pais. E assim encerramos mais uma agenda esportiva da Atibaia TV. E assim encerramos mais uma agenda.